Saudações, Raiza Begleiter. Essa é a aula número zero da disciplina de Máquinas Elétricas 2. Então, primeiro vamos ver o conteúdo programático da disciplina. Então, vamos ver primeiro sobre as máquinas elétricas, definições de motor elétrico e gerador elétrico, análise da produção de torque nos motores elétricos, análise da força eletromotriz induzida em uma bobina rotativa em um gerador elétrico, o gerador elétrico elementar. 2. Máquinas de corrente alternada síncrona. Vamos ver as famílias de máquinas, tipos de máquinas, características, aplicações, partes construtivas, nomenclaturas. 3. O motor de indução. Vamos ver sobre o campo girante e torque, equação da velocidade de rotação, escorregamento e seu comportamento na partida, regime permanente e a vazio, curvas de torque motor de indução, circuito equivalente, comportamento do fator de potência em função da carga aplicada. 4. Tipos de motores de indução e suas características, gaiola de esquilo e de rotor bobinado. 5. Formas de variação de velocidade de um motor. 6. Interpretação de dados de placa e formas de ligação. 4. O motor de indução monofásico. Vamos estudar sobre o campo girante e torque, escorregamento e seu comportamento na partida, regime permanente e a vazio, curvas de torque de motor de indução, circuito equivalente, comportamento do fator de potência em função da carga aplicada, sistema auxiliar de partida, claro, essa parte geralmente é estudada em comandos e acionamentos elétricos, que é outra disciplina, interpretação de dados de placa, formas de ligação, também, dependendo do motor, também é estudada em comandos e acionamentos de máquinas elétricas. 5. Ensaios de motores de indução. Na verdade, conhecendo já como funcionam os motores, já se tem uma ideia muito grande de como fazer ensaios. 6. Máquinas elétricas de corrente contínua. Características gerais, aplicações dessas máquinas, vantagens, desvantagens, partes construtivas, nomenclaturas. 7. O motor de corrente contínua. Força contra a eletromotriz. Modelo da armadura. O circuito desses motores equivalentes. Equações básicas. Determinação do sentido de giro ou de rotação. Formas de variação de velocidade. Formas de excitação e suas características através de imãs permanentes, independente, conexão independente, em paralelo, em série, das bobinas. O motor do tipo composto. O motor universal. Efeitos da falta de excitação em uma máquina de corrente contínua. 8. O gerador de corrente contínua. Princípio de funcionamento e aplicações. Ensaios de máquinas elétricas de corrente contínua. Motores especiais. É claro que esses tópicos podem estar em ordens diferentes. E o mesmo assunto pode ser abordado em mais de uma aula. Então, aqui está a bibliografia recomendada. A bibliografia básica. Então, Fitzgerald. Kingsley Jr. Charles. Umas. Stephan D. Esse livro é de máquinas elétricas. Com introdução à eletrônica de potência. Sexta edição. Porto Alegre. Esse aqui, Martinoni. Afonso. Ensaio de máquinas elétricas. Segunda edição. Rio de Janeiro. Um livro antigo. Marcial Edilson Soares. Coraiola. José Alberto. Transformadores e motores de indução. Curitiba. Máquinas elétricas. Em 2010. Bibliografia complementar. Marcial Edilson Soares. Coraiola. José Alberto. Máquinas elétricas. Em 2010. A maior parte da bibliografia está baseada nesse livro, que é Fundamentos de Máquinas Elétricas, do Stephan J. Chapman. Então, é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.